Bom, e aí pessoas? Aqui quem fala o Rato. E, pô, faz tempo, né, que eu não faço mais review no canal. Na verdade, só teve uma review, né, que foi a de Forza Horizon 5. E hoje eu estou de volta com mais uma review de se vale a pena jogar o Jedi Fallen Order, né, Star Wars Jedi Fallen Order. E é aquilo que eu expliquei, eu só faço review geralmente quando eu tô jogando um jogo sozinho, né, porque quando eu tô fazendo série no canal, quando eu zero o jogo lá no último episódio, eu falo o que eu acho, minha opinião, dou nota e tudo mais lá no final da série. Como o Fallen Order eu tô jogando sozinho lá com o meu amigo sem gravar, então eu só vou comentar aqui qual é a minha opinião, se vale a pena ou não, né. E é interessante, né, que eu tô pegando aqui pra jogar o jogo pra ver, né, se eu vou gostar de querer jogar o Survivor que tá pra lançar. Então, essa análise vai ser mais pra quem não conhece, né, o Fallen Order ou não jogou, pra ver se vai querer jogar pra depois jogar o Survivor, né, pra ver se, pô, é uma franquia bacana. Mas é isso. Eu já vou começar pelos pontos positivos. A primeira coisa, cara, que eu acho que eu gostei muito do jogo é a gameplay. A gameplay do jogo é realmente muito divertida. A variedade, assim, de, pô, se poder o Sabre normal, o Sabre duplo, tudo mais, jogar o Sabre. Os upgrades, né, é bem legal. Parar o tempo, né, empurrar os inimigos é muito divertido. Ficar jogando eles pra fora da plataforma e cair no penhasco. Puxar pra você e ficar segurando eles. A variedade realmente é bem legal de gameplay, de formas de jogar, playstyle, né, estilo de jogo. Pegar os robôs e hackear eles pra conseguir fazer eles virarem seu amiguinho pra atacar. Nossa, é bem da hora. Lembrando que esse jogo é meio Souls-likezinho, só que é um Souls-like bem fácil. É bem facinho. Então, é óbvio que se você não estiver acostumado com jogos de Souls-like, você não vai gostar. Mas esse jogo é bem, assim, inspirado em Sekiro, né. Tem um pouco de dodge, né, de cambalhota, mas também é muito sobre defesa. É muito mais defesa pra poder contra-atacar do que ficar dando dodge. Entendeu? O jogo ficou muito mais fácil pra mim depois que eu aprendi a ficar dando parry. Ao invés de ficar dando dodge. Dodge realmente não é pra esse jogo. Então deixa o jogo bem mais difícil. Sem contar que se você, ah, eu não gosto desse tipo de jogo, é só põe no modo fácil. Então, cara, não se preocupa. Tá, sabe, tá ali pra isso, né. E eu joguei no modo normal, não modifiquei em nenhum momento. Eu gosto muito de jogar no modo normal pra saber se o jogo era assim, era pra ser desse jeito. Enfim, a gameplay é realmente muito divertida. Tem boss fights muito boas, mas não são todas. Não são todas. Eu diria que todas as de sabre e de luz são muito boas. E são poucas, são poucas boss fights boas. Acho que dá pra contar em uma mão, acho que tem quatro boss fights boas. E tem pouca batalha contra a chefe, mas as poucas que tem, Uma ou outra não são, assim, boas, né. São bem esquecíveis. Mas tem outras que realmente, cara, adorei. Adorei. Realmente foi bem legal. E agora, ainda tá nos pontos positivos, por que que pareça, mas o jogo é bem bugado. Bem. Mas muito bugado. Mas assim, insanamente bugado. Dá pra fazer muita coisa. Sério. Assim, dá pra sair voando no jogo, tá. Dá pra sair voando. É um glitch mó fácil de fazer. E eu fico, caramba, como é que os caras deixaram isso? Porque claramente dava pra descobrirem sozinhos. E é mó fácil de fazer. E tem várias formas de bugar o jogo pra sair voando. Sair pra fora do mapa. Cara, quantas vezes eu vi um... Uma inteligência artificial desligando. Ou a cutscene, as expressões bugarem, ficarem tudo congeladas. E ele ficar falando uma voz por cima da outra. O Stormtrooper bugando. Aí ele do nada, ele começa a esticar o personagem. Eu não tenho cenas pra mostrar pra vocês. Que eu já terminei o jogo. Então, na hora eu só tava jogando na boa. Então eu não tenho essas gravações de bugs. Mas sério, é muito bugado. Dependendo, eu vou regravar aqui e mostrar, por exemplo, o glitch de sair voando. Mas, nossa, é muito bug. Eu não consigo nem explicar todos. Porque rolou muito. Principalmente inteligência artificial desligando. É bem, bem tosco. Bem assim. Às vezes é legal, mas... Praticamente todos os bugs não afetam. Eu diria que Fallen Order é tipo Pokémon Violet. Skylet, né? Skylet Violet. É bugadão. Mas, pelo menos comigo, Violet, né? O Pokémon Violet não teve bugs que me afetou. Só eram bugs engraçados. Esse jogo também. É um monte de bug engraçado. Às vezes você pode até tirar proveito, se você quiser. Porque, realmente, é bem mal feito. É bem mal feito. Os caras fizeram meio porquento o jogo. Cara, se você não se incomoda com Pokémon Violet, joga. Resumindo aqui, se você quer sair da review, agora é isso. É um Pokémon Violet Souls-like do Star Wars. Entendeu? É isso. É bugar divertido. Não afeta. Não me atrapalhou em nenhum momento. Agora vamos para os pontos negativos. E, ai meu Deus, quantos pontos negativos. A primeira coisa que é o que mais me afetou, já vou comentar aqui com o pior. A pior coisa. Péssima otimização. Que jogo lagado, mano. Esse jogo trava muito. Ele é muito, assim, loading demorado. Tudo é muito carregado. Às vezes cai, assim, o frame. O jogo fica muito lento. De repente afeta. Isso afeta. Isso afeta a gameplay. E estava tão ruim. Mas tão ruim. Que eu tive que baixar mod. Para deixar o jogo pior. Low poly. Sabe? Tudo feio. Feião. E ainda largava, às vezes. Mas o jogo em si ficou bom. Quando botei o mod para deixar o jogo com o pior gráfico possível. No modo batata. Sabe? Batata mode. Para PC batata. Aí pegou. E sabe o que é incrível? O meu PC é bom, cara. O meu PC não é ruim. E ele não aguenta Fallen Order. Aguenta The Witcher. Mas não aguenta Fallen Order. Claramente não é. Ah, é porque o jogo é muito bonito. Não. Não é porque o jogo é bonito. É porque foi mal feito. Tá? Foi mal feito. Nessa questão de otimização foi mal feito. E de bug, né? Que os caras não checou nada. Tá tudo lá. Realmente. Aí você vai falar. Não, não. Aqui realmente era muito bug. Não tinha como. Não. Dava para perceber que tinha. Era só ter resolvido. Mas tem essa parada de que o jogo foi muito ruchado. Ele foi feito muito às pressas, né? E você já está vendo que o novo jogo. O Jedi Survivor. Está sendo adiado. Por causa de bug e otimização. A mesma historinha desse jogo. Então, relaxa. Que o survival vai estar cheio de bug. E péssima otimização de novo. Essa parada desses dois defeitos vai ter ainda. Relaxa. E isso que é o problema. Porque esse jogo custa 300 reais e vai estar com esses bugs e tudo. Então, mano. São problemas graves. Agora o resto é coisas realmente que talvez não incomode você. Mas são problemas sim do jogo. Por exemplo, os personagens. Os personagens são muito sem sal. São muito sem graça. Não tem a menor graça. Eles não tem carisma. Para vocês terem uma noção. Assim, eu até baixei um mod para alterar eles. Eu mudei até o Kao. Que é o protagonista. Eu mudei o protagonista porque ele era chato. Ninguém é legal. Só o BD1. Sendo que o BD1 nem fala. Ele é o melhor personagem. É o que não fala. Entendeu? É muito sem graça. E a história. Nossa, que história sem graça. Falando sério agora. Eu joguei até metade do jogo na moral. Aí depois eu comecei a baixar a mod de alterar a personagem. E fiquei conversando enquanto eu tinha acontecido com o meu amigo. Porque não tinha graça. O jogo... A história não era legal. Não era legal. Era muito... Ai, pega o Holocron e salve a força. Tá bom. Assim. Até que foram bem arriscas sobre Star Wars. A franquia Star Wars não tem lá uma história muito boa. Então, pelo menos eles conseguiram conduzir com a história. Realmente é Star Wars. É realmente Star Wars. Mas, caramba. Eu esperava muito mais da história. Bem fraca. Bem limitada. Bem superficial. E nossa, aí eu baixei mod para ficar engraçado. Para pelo menos eu tirar sarro daquele bagulho. Porque estava muito chato. Uma história muito sem graça. Eu não lembro se dava para pular a diálogo. Não sei. Mas eu ficava batendo papo com o meu amigo. A gente ficava redublando. Porque não era legal. Era muito dane-se. Era uma perda de tempo as cutscenes. Então, a próxima coisa é as colecionáveis. Nada importa do colecionável. É poncho. Ah, é trocar roupinha. Trocar corzinha da nave. Que você só vê na hora que vai dar fast travel. Trocar a cor do BD1. Não é bacana, assim. Não dá vontade de fazer 100% do jogo. Resumindo. As boss fights secretas são boss fights recicladas. Não tem motivo para fazer 100%. Sério. Não tem. Outro problema é o minimapa. Que eu nunca usei. Sério. Nunca usei. Porque é tão mal feito. É tão confuso. Que não serve para nada. Ele mais atrapalha do que ajuda. Outra coisa é os atalhos. Acho que o atalho é a única coisa que eu vou dizer que é mais gosto meu. Porque o atalho me atrapalhou muito. Assim, me atrapalhou muito. Mas ele avisa quando é atalho. Beleza. Mas teve momentos que o jogo bugava. Para variar, né? Para variar, o jogo bugava. E não avisava que tinha atalho. E o que acontecia? Eu voltava tudo. E não tinha um fast travel. Eu tinha que andar tudo de novo. Até eu descobrir que tinha o bug de sair voando e atravessar tudo. Aí, beleza. Aí o jogo ficou de boa. Aí depois disso o jogo ficou tranquilo. E aí, por exemplo, tinha um bagulho de escorregar. Não dava para voltar quando você escorregava. Né? Eu acho que no... Eu não lembro qual era o planeta. Mas era um planeta que você ficava embaixo, assim, da terra. Na caverna e tal. Aí tinha uns escorregos, assim, de gelo. Você escorregava no gelo. E teve um momento que eu abri a porta. Eu, ah, que legal. Deve ser para onde deve... Deve ser para ir. Aí eu escorreguei. Aí eu olhei assim. Pera, eu já vim aqui. E era mó rolê para voltar. Nossa, eu fiquei muito puto nesse momento. Era uma pena que eu ainda não sabia o bug de voar, cara. Porque o glitch, né? De voar. Acho que só rolou duas vezes essa parada do atalho. Mas é muito atalho no jogo. O jogo tem muito atalho inútil. Ao invés de botar atalho, eu podia botar um fast travel, cara. Eu não sei. Eu sinto muita falta, assim, de alguns fast travel. Não precisava ter muito. Mas fast travel nas bonfaresinhas do jogo. E aqui é muito atalho. É muito atalho que tem no jogo. E é muito atalho que não presta. Eu nunca usei os atalhos. Eles só atrapalharam. Mas isso aqui é gosto. O atalho foi gosto meu. Agora. Repetição de inimigos. Que eu achei estranho. Porque é muito, assim, sei lá. Stormtrooper com uma armazinha ali. O rato. Meu Deus. Quantas vezes aparecem aqueles ratos pra atacar. É só rato. É só rato. Aí, por exemplo. Tem outros inimigos no jogo. Muitos inimigos da hora. Mas aparece muito pouco. Muito pouco. E eu fiquei puto. Porque, mano. Tem inimigo legal e é muito pouco usado. E aí, sei lá. Eles ficam spamando muito. Mesmo Stormtrooper. Os mesmos ratos. Rato, rato, rato. Stormtrooper. Só. Não tem graça de matar eles. Aí chegou um ponto, cara. Que eu fiquei de saco cheio. E eu saí correndo. Aí, quando eu tava lá mais perto do final do jogo. Que, poxa. O jogo demora. Eu acho que é umas 17 horas de gameplay. O jogo é longo. E é legal. Isso não é um defeito. O jogo é muito bom. Tem bastante tempo de conteúdo. Só que chegou um ponto que era tanto o mesmo inimigo. Que eu fiz o glitch saiu voando. E dane-se. Eu vou. Pulei tudo. Aí, quando eu via que era aquele inimigo. Sei lá. O Stormtrooper preto. Que era o caçador lá de Jedi. Ou os caçadores de recompensa. Aí, eu lutava. Porque era... Mano. O caçador de recompensa. Acho que a gente luta contra eles duas vezes. Duas vezes. Duas vezes. E eles são mó legais. Duas vezes. Enquanto Stormtrooper tem um bilhão. O rato. Então, meu Deus. Um tem mais do que Stormtrooper. Então, eu fiquei triste, cara. Que tinha um inimigo tão legal. Que não aproveitaram. Prefiro eu não meter o resto. Né? Sei lá. E a última coisa que eu queria comentar. Essa... A review tá bem curta até, né? Resumir bastante. A última coisa que eu queria comentar. Que foi o primeiro defeito do jogo. Que eu descobri. Isso lá ano passado. Lá pra metade de 2022. Que foi quando eu peguei o jogo. Que fez eu dropar. Eu dropei do jogo. Quando rolou isso. Pra vocês terem uma noção. Eu dropei do jogo de tão puto que eu fiquei. Aí eu voltei agora em janeiro. Né? Fevereiro, né? Terminei agora em fevereiro. Mas praticamente só joguei o jogo em janeiro. Mas o que fez eu dropar do jogo na época. Foi que tem uma hora no jogo. Eu tô deixando isso avisado. É um spoilerzinho. Mas é um spoiler que vai ajudar vocês, tá? Escutem isso. Por favor. Porque se você ainda não conhece o jogo. Você precisa saber disso pra não sofrer. Tá bom? Tem uma hora no jogo. Bem no início. Que ele deixa você escolher. Ah, escolhe o mundo que você quer ir. O planeta. Qual planeta você quer ir? Aí ele deixa em Datomir. Você tá embogando. Aí tem Datomir ou Zefo, eu acho. Eu acho que era Zefo. Mas tinha Datomir e outro planeta. Não vai no Datomir. Não vai. Sabe por quê? Porque você vai entrar lá. Você vai até metade do mapa. E aí ele vai dizer. Ah, então não é pra ter aqui. Você tem que ter um upgrade. Então pra que ele deixa eu ir? Pra quê? Se eu não posso fazer o mapa? Eu não pude fazer o planeta. Por quê? Porque tinha que ter o pulo duplo. E ele não avisa. Eu tinha que pesquisar na internet. Como passar de Datomir. Pulo duplo. Porque ele não avisa. O jogo não avisa. E eu me senti, caralho. Perdi o meu tempo. Sabe por quê? Perdi o meu tempo. Porque quando vai fazer o resto do jogo. Quando tu voltar pra Datomir. Você vai ter que fazer tudo de novo. Tudo de novo. Então não vai pra Datomir. E olha outra coisa que é interessante. Ele deixa você ir pra Datomir no início do jogo. Mas Datomir na real, na história. Você só vai no final. É só no final que você tem o pulo duplo. É idiota, cara. Não precisava ter o Datomir no início do jogo. Ele só faz assim. Pega a trouxa. Não joga o jogo. Fica puta aqui. Nossa, cara. Muito ridículo esse bagulho de escolher Datomir já no início. Eu perdi muito o meu tempo ali. Eu fiquei muito puto. Na hora eu fiquei muito puto. Nossa senhora. Enfim. Essa é a review. Tem bastante defeito. Mas o jogo é divertido. Eu ainda assim recomendo, tá? Recomendo muito. Sério. A gameplay é tão gostosa. Essa é a única qualidade do jogo. Boss fight. Algumas boss fights. E a gameplay. O jogo é muito gostoso. Por mais que repita inimigo. Tenha bug pra caramba. O jogo é muito gostosinho. Mas pega numa promoção boa, tá? Ou faz que nem eu que peguei na época do Prime Gaming. Peguei de graça, né? Praticamente. Aí valeu a pena. Valeu a pena pra caramba pra mim. Eu realmente gostei do jogo. Mesmo com esses trilhões de defeitos, né? Sem contar que os glitches eram bem engraçados de fazer. Os mods deixaram bem melhor. Então eu melhorei a minha experiência também, né? Enfim. Recomendo. Mas num preço bom. Agora o Survivor não. O Survivor não. 300 reais naquele jogo não. Porque vai ser tipo esse, cara. Vai ser um pouquinho melhor do que esse. Vai ter uma péssima otimização e vai estar cheio de bug. Escreve o que eu tô dizendo. Já tá sendo adiado o jogo. O jogo já tá sendo adiado. Eles estão falando sobre... Ah, estamos tentando resolver os problemas. Ah. Pô. Mesmo a ladainha desse jogo aqui, né? Então, mano. 300 reais naquele jogo. Não compra. Não seja otário. Não seja otário. Agora esse vale a pena. Esse vale a pena. Num puto desconto. Aí você fala... Ah, e que preço mais ou menos? Eu não sei, mano. Eu não sei. Acho que uns 40, 30 reais. Talvez. Mas acho que menos que 60 vale. Menos que 60 vale. Mais do que isso, cara. Jogando dinheiro no lixo, tá? Enfim. Gostei muito de jogar o jogo. Essa review também foi bem mais curta do que a do Forza. Gostei que eu consegui resumir bastante. Enfim. A nota do jogo vai ser 6 de 10. É. Assim. Gostei muito do jogo. Os 6 pontos é por causa da gameplay. O resto é realmente... Pra você ver que eu fui generoso, né? Eu fui generoso. Eu ia botar 7, mas eu pensei... Porra, é muito defeito pra colocar 7 de nota. E é isso. Vou deixar aqui no final do vídeo os pontos negativos e positivos. Pra vocês darem uma olhada. Pra ver se realmente vocês vão querer. Mas na minha opinião vale a pena, assim, dar uma testada. Sim. É realmente legal. E é isso. A gente se vê numa próxima... Não sei quando vai ter outra review no canal, assim, desse estilo. Porque vai depender se eu vou fazer no canal ou não o jogo, né? Eu tenho vontade, aliás, gente... Deixando antes de terminar... Eu tenho vontade de jogar de novo o Fallen Order. Porque teve tanto bug engraçado que... Eu fiquei, caramba... Eu queria ter passado no canal, né? Feito sério. Porque teria dado muitas cenas de... Pra retrospectiva de melhores momentos. Porque foi muito engraçado. Teve muita coisa engraçada. Sério. Eu ri muito. Com os problemas do jogo eu tirei muito sarro. Era bem engraçado. Então... É isso. Quem sabe eu faço uma série de Fallen Order. Só... Não vai ser agora, né? Que eu acabei de zerar o jogo. Enfim, chega de enrolação. Espero que tenham gostado. E a gente se vê numa próxima. Tchau, tchau. Uma coisa que eu esqueci de comentar... Na review... É que esse jogo é muito... Me lembra muito... Um Tomb Raider futurístico. Lembra demais Tomb Raider. Uncharted. Essas coisas, né? Uncharted, Tomb Raider. Esses bagulhos de caçadores de tumbas. Também... É... O jogo praticamente é sobre isso também. Tamanho da rola do Call, hein? Puta que pariu, hein? Tá podendo, hein, menino? A armadura dele não parece a do Gordon Freeman do Half-Life, cara? Ô, louco. Isso, beija ele, beija ele. Ih, vai comer o cu dela. Dormiu o homem e acordou a mulher, né, cara? Você é louco. Ele tá disfarçado de mulher. Quem é o protagonista? Vou comer o teu cu.